Caraca, caraca, mano! Puxa! Espera aí, eu não faço! Vai, GTR! Não deixa, GTR! Calma aí! O que que é isso? Quebrou o diferencial, mano! Meu, nossa, se liga nesse cheiro de queimado, velho! Pessoal, hoje a gente vai fazer um cabo de guerra, mas é um cabo de guerra totalmente diferente de tudo que vocês já viram na internet. A gente vai utilizar esses dois GTRs contra esse monstro. Será que eles vão conseguir? E detalhe, os carros estão com pneu de asfalto. Isso vai pegar fogo, moleque! Os dois GTRs estão com bateria 2S e o monstro também. As baterias são iguais nos três carros. Mas esse aqui vai ter uma vantagem por causa dos pneus e a força dele. Mas como aqui são dois carros, o resultado vai ser totalmente inesperado. Eu tô muito doido pra ver como que vai ser isso. Os cabos já estão aqui nos carros. Esse aqui já tá com cabo e o GTR também. Esses cabos eu vou ligar lá no monstro. O pessoal tá querendo ver o que que vai acontecer aqui, mano. Isso vai ser louco, velho. Já deu pra sacar que vai ser um cabo de guerra. Coloquei esses fios de arame amarrado aqui no monstrão e já tá amarrado ali no GTRs. Agora eu vou ligar os carros. A regra é o seguinte. O carro que passar dessa linha amarela primeiro vai perder. Vamos lá. 3, 2, 1, vai. Caraca, você acelerou tudo? Uhum. Caraca, mano. Os dois GTR conseguiram puxar ele, meu irmão. Pode? Vai. Caraca, mano. Não tem jeito. O monstro é muito forte, velho. 1x1. É isso mesmo? Tá 1x1. Acelera pra frente. Acelera, 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 acelera. Meu Deus, meu Deus. Acelera, acelera. Calma aí, calma aí. Vou te puxar. Calma, calma. Acelera, vai, vai, vai. Acelera, 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 acelera. Deixa eu te puxar, deixa eu te puxar. Caraca, mano. Tá muito louco aqui. Deixa eu ajeitar agora. Vamos aí. Acelera. Acelera, acelera. Vai, acelera. O negócio é o seguinte. Se esse aqui começar a acelerar, não tem jeito. Mas se esses aqui começarem a acelerar, não sei o que acontece. Ele não consegue puxar. Eu não entendi, mas tô compreendendo. Cara, teve uma hora que foi da hora, velho. Esses aqui levantaram a cara, mano. Pronto. Calma aí. Vai começar mais uma rodada. Acelera devagar, Jéssica. Vai, que eu vou começar. Isso, isso. Vai, vai, acelera, acelera. Vai com tudo agora. Caraca, não tem jeito. Nossa, velho. Mas era pra você ver o carro ali, né? Não era pra bater, não. Deixa eu dar uma olhada nesses pneus aqui, velho. Esses pneus tão novinhos, mano. Nossa, já tá ficando tudo lixado, velho. Agora eu vou puxar. Eu vou botar mais pra cá, ó. Eu vou botar o contrário. Porque aí você pode sair correndo pra lá, entendeu? É, melhor, meu. Vamos lá, GTR. Eu confio em vocês, hein. Começa devagar. Caraca, vai. Caraca, caraca, mano. Tá devagar. Vai, vai, vai. Acelera tudo, acelera tudo, acelera tudo. Meu Deus. Chega. Vou puxar ele agora. Vou puxar ele agora. Mano, isso aqui foi louco, hein. Nossa, velho. Tá acabando com os pneus todos. Mas é isso aí, mano. Deixa o like no vídeo. Vambora, vai começar a outra. É, eu quero assim. Já. Vai. O que é isso? Calma, calma. Para, para, para. Calma aí. O que aconteceu? Ah, meu controle aqui parou de funcionar. Que beleza. Acelera, acelera. Vai, vai, vai. Começou outro. Começou outro. Acelera no máximo. Acelera no máximo. Vai, GTR. Não deixa, GTR. Vai, GTR. Tá no máximo. Tá no máximo agora. Tá no máximo. GTR. Ah. Nossa senhora. Meu Deus do céu. Meu Deus. E agora? Caraca. Aí, GTR ganhou. GTR ganhou. GTR ganhou. GTR ganhou. Mentira. Chega, chega, chega. Meu Deus do céu. Coitado dos pneus, mano. Agora os pneus foram para o ferro. Olha isso aqui, velho. Filma isso aqui. Olha esse pó preto de pneu, mano. Caraca, moleque. Esse foi sinistro, mano. Vamos começar outro aqui. Os pneus estão quentes. Agora essa linha aqui, ó. Divagazinho, vai. Calma aí. Pé, pá, 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 pá. Ah, tá. Foi pedra. Parecia que tinha quebrado alguma peça, velho. Calma aí. O que que é isso? Quebrou o diferencial, mano. Meu Deus. Quebrou o diferencial. Tá pegando fogo o diferencial, velho. Não sei de qual carro. Quebrou o diferencial. Tá pegando fogo, mano. Caraca, tio. Até louco, mano. Vou colher uma peça também, ó. Vou ter que abrir tudo aqui. Vem cá, filma. Eu tô achando que é desse carro aqui. Nossa, se liga nesse cheiro de queimado, velho. Eita, não é desse carro. Não é desse aqui, não, mano. Esse aqui tá... Esse aqui tá perfeito. Meu Deus. É o GTR azul, mano. Meu GTR novinho, cara. Meu Deus. Ah, tá. Foi o... Nossa. Caraca, como é que soltou isso? O eixo da roda da frente soltou, mano. Olha lá, tá soltinho, ó. Olha o barulho. Como que isso aqui soltou, velho. Olha aqui. E o vídeo vai ficando por aqui, né, mano. O carro quebrou. Bora bater uma corrida? Bora. Aquele carro lá, o GTR cinza versus o monstro. Vambora. Bora, vai, vai. Continua. Vamo aí, volta, volta, volta. O carro ali, viu? Soltou de trás. Que delícia. Vai ter que dar um guento aí. Tá bom.